Meus caros, agora que se sabe mais alguma coisa, percebemos que parece que o partido que cresceu mais foi mesmo o JPP. O Chega também subiu, não muito, 300 votos, mas há uma grande notícia para além desta, é o facto da extrema-esquerda ter sido banida, completamente banida da Madeira. Portanto, o Livre e o Barloco da Canhota reduziram-se à sua expressão mais simples. Isso já é uma boa notícia, porque isso faz antever tudo o que vai acontecer também aqui em Portugal. Realmente aqueles partidos ultracomunistas já deviam ter acabado no ano em que acabou a União Soviética, por exemplo. Portanto, há mais de 30 anos, não é? Como se sabe, acabou em 91. Pois estes partidos, completamente anacrónicos, completamente a remar contra a maré, completamente a ir buscar tábua de salvação, que são autênticos náufragos, como os LGBTIs e agora as filosofias woke, tudo isso são meras tábulas de salvação, porque aquilo não tem ponta para onde se pegue. Nem o Barloco, nem o Livre. Aquilo é zero. Aliás, é bom de ver uma coisinha simples. Livre mais Bloco ou Barloco, como eu lhe chamo, mais o PAN, os três somam 10 deputados na Assembleia da República. Sabem quantos é que nós temos? 50. Nós temos 5 vezes mais do que os 3 juntos, percebem? Portanto, por exemplo, temos 10 vezes mais do que tem o Barloco da Canhota. Ora, o que é que nós todos estamos a ver? Estamos a ver que, afinal, em Portugal, tudo acontece, como acontece no resto da Europa, mas com um pouco mais de atraso, com uns anos de atraso. Realmente não há, em nenhum país desenvolvido na Europa, partidos a terem alguma importância como têm estes. Mas a verdade é que estes também não têm importância nenhuma. Dão-lhes importância, que é diferente a comunista, ação social, anda com eles ao colinho todos os dias, a gente não pode ligar a televisão, não pode fazer um zapping que encontra de certeza um Comentec, um Opinec, um Badameco, desses partidos da extrema-esquerda. Que não valem nada, como sabem, não é? Como estão a ver, os 3 juntos valem um quinto de nós, sozinhos. Portanto, eles nem sequer viam aparecer, viam ter para aí 20 minutos por semana, mas não, têm horas por dia nas TVs. Quem tem os 20 minutos por semana sobre nós, não é? Que somos 5 vezes maiores que a soma daquelas 3 coisas. Bom, já foram expulsas da Madeira, está confirmado, a extrema-esquerda acabou na Madeira, o que é uma boa notícia. O Chega cresceu, não cresceu muito, é verdade, mas também sabemos que aquele mercado lá na Madeira, aquele público da Madeira, é um bocadinho diferente, digamos, dos portugueses do continente. Têm a sua idiosincrasia, têm a sua história, estiveram sempre agarrados ao PSD, é claro que têm vindo cada vez mais, digamos, a afastar-se, cada vez mais a libertar-se, porque há ali, realmente, naquele arquipélago, de duas ilhas apenas, ou três, há ali muitos laços, como é que eu vou dizer isto, para que não me chamem de discurso de ódio, muitos laços, de amizades, bem, a gente é muito amiga, aquela gente do PSD faz muitos amigos no meio do povo, e são amigos que depois têm as suas recompensas, e é muito difícil tirar estas lapas do poder, porque estão lá muito bem agarradas à rocha, e há muitos anos, desde sempre, no caso da Madeira, desde sempre. Os Açores não, mas a Madeira sim, e portanto, é muito difícil, aquilo já são gerações e gerações de gente do PSD, que, de uma maneira ou outra, têm alguma vantagem, e não digo mais do que isto, têm alguma vantagem em votar no PSD. Portanto, é muito difícil tirar lá o PSD, mas a verdade é que já não tem a maioria absoluta, como o Alberto João Jardim sempre teve. Portanto, as coisas vão cair, impossivelmente, eu tenho esperança que a mais uma ou duas eleições, o Chega consiga ultrapassar o PSD e consiga ser o Verro na Madeira. Não foi ainda hoje, continuamos a crescer, temos tempo, somos um partido novo, muito novo, temos 5 anos apenas, portanto, daqui a mais 5, com certeza absoluta que pedimos messas, tanto ao PSD como ao PS. Aliás, o PS, neste momento, já está aflito, já tem o JPP, não é? O partido do povo da Madeira, já os tem aos calcanhares. Portanto, o PS já tem que entrar em crise muito rapidamente e tem que tentar perceber onde é que está a falhar, porque está a falhar em toda a linha. Bom, mas de qualquer maneira, nós cá estaremos, o nosso resultado é bom, é confortável, não perdemos nada, não caímos. Quem perdeu foi a extrema-esquerda, graças a Deus. Vamos lá!